Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e agora eu estou trazendo aqui pra vocês os favoritos do mês de fevereiro Fevereiro foi um mês assim bem intenso pra mim, né, porque eu comecei a praticar atividade física Que eu ia começar no mês de janeiro, mas foi aquela sequência dessa que, pelo amor de Deus Seria aí no meu dia a dia alguns produtos que eu não estava usando mais tanto, né Por exemplo, muita máscara da Scala, usei assim muita máscara da Scala que eu já gostava bastante E aí eu trouxe aqui o resumão do mês e alguns produtos que eu usei e que eu não contei pra vocês Se você ainda não me segue lá no Instagram, já me siga, se você estiver em Instagram, me adiciona lá Tive o sininho porque lá eu estou sempre postando promoção, né, aqui na comunidade também Mas lá ainda sai mais promoção do que aqui, tá? E lá eu posto os recebidos, né, coisa assim do dia a dia mais imediato mesmo Então eu vou começar aqui com a parte de pele, hoje vai ter até coisa de comida aqui, vocês vão ver Então eu vou começar aqui com a parte de pele, eu tô a louca do tônico, gente Eu tô amando tônico para pele, então esse aqui da Nivea, que é o lançamento Aqua Rose Que produto cheiroso, viu? Que produto cheiroso Hum, cheirinho muito bom, não é daquele tipo de tônico assim que resseca a pele, que tem álcool, sabe? Assim, que resseca a pele, não Ele realmente é muito bom, eu venho dizendo que é um tônico hidratante com água de rosas orgânica Gostei muito desse produto, tá? Achei um produto assim bem suave Não é daquele produto assim, se você tiver com muita maquiagem, acúmulo, não Ele realmente é um tônico mais hidratante, um tônico de tratamento E aí em conjunto com o creme dele, né, esse aqui, o de água de rosa também Sendo que esse creme aqui, eu gostei mais dele assim, usando à noite, de dia Porque assim, é de dia, ele fica muito pesado, fica oleoso, sabe? Ele é um produto realmente hidratante, bem cheiroso Hum, cheirinho de talco, o cheiro é bem bom E ele tem essa coloração assim, rende muito, gente Acho que uma embalagem dessa aqui, nem precisava vir tão grande Porque realmente é um produto que rende muito Assim, ele é aquele produto de manutenção, sabe? Para a pele, não faz o milagre, eu acho que não faz o milagre não Mas os dias que eu usei assim, à noite, minha pele no outro dia amanheceu muito bonita Muito viciosa, não oleosa, sabe? Mas viciosa Mesmo depois de eu lavar com sabonete ali no meu rosto Mas realmente ainda continuava aquela pele bem macia Então gostei muito aqui dessa dupla Não tenho ainda o sabonete líquido Porque eu já estou cheia de sabonete facial, tá? Eu já tenho muitos ali Um outro produto assim que eu gostei É esse aqui da Neutrodina Esse aqui é o hidratante mate 3 em 1 Sendo que assim, na minha opinião, ele não é um produto que trata, sabe? Eu sinto que o da Nivea deixa a pele assim, mais gostosa Esse aqui é mais assim, aquele produto para quando você vai fazer a maquiagem Eu não gosto de usar ele de dia, à noite É quando eu vou fazer a maquiagem Depois que eu lavo ali minha pele, né? Tonifico, passo ele E aí eu passo a maquiagem E ajuda a fixar, especialmente se eu usar uma base Então, ele é um produto mate Mas quando passa na pele, ele não fica tão mate, sabe? Então não é aquele produto para você passar ali Antes de passar o protetor solar, por exemplo Não vi, assim, esse benefício com ele não Então realmente é um produto que eu uso como hidratante normalzinho assim Para passar a maquiagem Então eu gostei dele Com certeza vai render muito Ele vem com um... ele vem muito grande Ele tem 100 gramas, ó 100 gramas É um produto muito grande E continuando aqui, assunto de pele Eu trouxe esse produto aqui Você me segue lá no Instagram Você viu no dia que eu postei a promoção da Biosance A Biosance, ela é uma marca americana Uma marca vegana, né? De dermocosméticos e tal É cosmético natural, né? E é uma linha, assim, que... Uma marca que eu já queria há muito tempo, né? Mas ainda não estava podendo E aí liberei um crédito aí no meu cartão E teve uma promoção que eles davam muitas miniaturas Inclusive, quando chegou a caixa Eu vi que eles mandaram mais miniatura do que eles estavam prometendo, né? Isso que o brasileiro e a brasileira quer Então eu comprei esse produto aqui Esse aqui é o Rose Oil Com esqualano, né? Esse produtinho aqui Ele tem vitamina C Então ele é um óleo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele vem assim, ó Nessa embalagem aqui, ó Linda, 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 né? Então ele é... Ele é assim, ó De gotinhas Dá umas gotinhas Ele é um óleo fluido Não é aquele óleo pesado, sabe? Não é um óleo comedogênico Não me deu acne nem nada Ele é, gente Que produto Maravilhoso Ele não tem cheiro de quase nada Ele é um produto Gente, eu nunca tinha usado assim Óleo mesmo no rosto, sabe? Pra deixar, né? Só óculos e óleo e tal Mas, gente Ele traz realmente um vício pra pele Uma coisa muito bonita É claro que não é aquele produto Pra você passar ali e sair, né? Assim Ele é um produto Eu gosto mais de usar ele À noite, né? Do que de dia Porque a minha pele já tem mais pra oleosa Na zona T E aí o que é que eu senti Com esse produto aqui, gente? Eu juro pra vocês Desde a primeira aplicação Eu senti assim Que minha pele ficou Muito viciosa A textura da pele Ficou quase que igual Sabe? Porque vocês sabem que Essa textura aqui da pele Que é mista A parte oleosa É uma textura E aqui no meu caso É outra, né? É como se aqui Minha pele fosse um pouco Mais grossa Aqui mais fina e tal É quase que igualou Ali a textura da minha pele É um produto maravilhoso Tô passando no pescoço Nessa região do colo Que às vezes eu vou Às vezes eu acordo E aí quando eu olho É assim Essa parte aqui do meu colo Tá toda amarrotada Eu disse Não, gente Eu tenho que dar um jeito nisso Já era pra ter começado A fazer radiofrequência, né? Mas ainda não quis Ainda ir em clínica e tal Mas eu tenho que fazer Tenho que começar a fazer radiofrequência Mas assim Esse produto Gente, salva Salva Ele é maravilhoso Não me deu acne Nada, nada Ele é perfeito Gostei muito Foi um produto caro Eu comprei uma caixa Cheia de produtos, né? Comprei ele Comprei o tônico Não lembro mais o que Que eu comprei ali Mas já eram várias miniaturas Que por si só As miniaturas, né? Já valem o preço da caixa Então valeu muito a pena A promoção lá Da Biosans Foi direto no site Certo? É Vamos lá Da continuidade, né? Então Vamos falar aqui de perfume Eu usei muito Esse cheirinho aqui Hum Esse aqui É o Chia Butter É o manteiga de karité Lá da The Body Shop Quem me segue lá no Instagram Também viu, né? Do dia que chegou Minha caixinha Com a The Body Shop Que eu comprei Máscara de banana Comprei shampoo e condicionador De karité Acho que foi shampoo e condicionador Foi só o shampoo Uma coisa assim De karité Que cheiro Que cheiro maravilhoso Vou até aplicar aqui, ó Eu acho que eu paguei Em torno de 50 reais Eu fui um pouco menos Porque Eu usei o cupom De 15% Desconto Primeira compra Eu já tinha comprado Mas aí eu pego o e-mail Do meu marido E vou fazendo esse jogo, né? Gente Que cheiro maravilhoso É um cheiro limpo Favorei Assim, a manteiga Ela tem uma textura mais É uma textura bem firme Sabe? Eu gostei muito Apesar de estar verão ainda Mas eu gostei bastante Comprei também Foi o que? Foi a manteiga de Leite de amêndoas e mel O sabonete também Gente, tudo muito cheiroso Tudo assim, espetacular Comprei aí Então, duas vezes por ano A The Body Shop Faz as flash sales Flash sales deles Então, no mês Mais ou menos No mês de janeiro No mês de junho É julho Acho que é junho Então, sempre eles fazem Assim, esse Essas flash sales Que aí é tipo Um bota fora, sabe? Pra renovar o site Então, tem muita coisa boa Esse ano Teve muita coisa boa Ainda teve esse cupom De 15% Então, me joguei Eu amo Amo muito a The Body Shop Vamos lá aqui falar De comida Vamos falar de comida Aqui, eu tenho dois itens Pra mostrar pra vocês Começando por esse aqui Torta de maçã Queensberry Gente, que produto Delicioso Que gelé delicioso Eu comi sozinha Porque meu marido Não gostou, sabe? Ele não gosta de doce E tal, mas eu Nossa, que cheiro Quem me segue lá no Instagram Viu, né? No dia que eu postei isso aqui Apenas comprem Apenas comprem Porque é uma delícia Assim, não é muito enjoada não Tem um cheiro realmente De maçã Um cheiro de doce De maçã Com canela É edição limitada Da Queensberry Eu encontrei aqui No supermercado De Boa Viagem Acho que eu paguei Em torno de 18 reais Nessa aqui Que vem 320 gramas Mas, gente Nossa, se você tiver A oportunidade De tiver um dinheirinho Invista Porque é uma delícia É uma delícia mesmo Pra comer com torrada Pra comer com bolacha E tal O mesmo eu não posso dizer Do outro produto de comida Que eu trouxe É que eu vou falar aqui Pra vocês Que é um pacote Que eu vi De purê de batata Ele é em pó Já tinha visto isso muito Nas séries americanas Filme americano Então eu sempre ficava assim Nossa, por aqui Pelo Brasil Não tem como assim Tal Eu amo purê de batata Amo assim Essa daqui É só que eu faço Uma panela Eu como sozinha Assim, ó Com uma entrada É como a entrada Prato principal Sobremesa Eu amo purê de batata Então eu vi que a Quinor lançou Sei que tem outras marcas Também que lançaram Mas eu ainda não Não comprei, né Não testei Então aquele de purê de batata Da Quinor, gente É o O Do Borobodô Meu Deus Eu vou deixar aqui em baixo Pra vocês Que produto ruim Ruim, ruim Como diz o meu afilhado De três anos É ruim, é ruim É muito ruim Ele tem assim Você coloca água Você coloca na água quente Ele, sabe E aí você vai mexendo E ele vai virando Aquele negócio mais grossinho E tal O cheiro já é horrível Sabe cheiro de curral Cheiro de Coisa de leite de vaca Assim, meio azedo Pronto É um cheiro de leite de vaca Com ração pra gado É justamente isso, gente E assim Eu e meu marido A gente odiou A gente comeu assim Era um gosto Parece que ele tava comendo comida de bicho Sabe E não gostei Cheiro de ração De bicho Odiei aquele produto Tá ali E é um pacotado Desse tamanhão Assim, ó Que rende muito Então se você já usou Se você já comprou Esse produto Me conta aqui Se você odiou Assim, feito Porque, nossa Eu fiquei assim E nojada Realmente é um produto Que eu não indico Pra vocês, tá Se você ama purê de batata Faça o seu purê de batata Original Realmente ele Não gostei Não gostei Odiei aquele produto Usei muita coisa Ao longo do mês Mas foi escala Coisa assim Shampoo e condicionador Que eu já mostrei aqui Pra vocês, tá Mas assim Vou mostrar aqui Algumas coisas Que realmente eu gostei Então eu vou começar aqui Então eu vou começar aqui Com o Comigo Ninguém Pode Com essa minha rotina De exercício Que eu até dei uma parada Parada mais ou menos Por uma semana Semana e meia Porque eu tive um problema No joelho Mas não foi devido ao exercício Eu tava me levantando Da cama Aí com o pé fixo Eu girei E aí fez Tá, aquele estalo Eu já tinha problema No menisco No menisco Do joelho esquerdo Então aí eu fiquei pensando Poxa, foi meu ligamento E tal E na hora não doeu não Mas no outro dia Tava desse tamanho Gente, eu fui parar No hospital Fiquei em cadeira de rodas Meu Deus, eu não aguento mais Essa sequência Doença na minha casa Pelo amor de Deus Meu cachorro ficou doente também Enfim Então assim Mas aí com a rotina De exercício Eu usei mais O Comigo Ninguém Pode Que inclusive é um produto Que o meu tá acabando E ele não acaba Eu não sei como é esse não Parece que vai criando Ali no fundo do pote Ele é um co-wash Então é um produto assim Que eu gosto muito Eu sempre gostei muito Mesmo na época Que eu tinha progressiva Então assim Para os dias que eu usei Por exemplo Usei escala De tratamento Usei escala De tratamento Usei escala Como creme para pentear Aí no outro dia Fazia o co-wash Porque é assim Mesmo ele tendo aqui O desilglucoside Que é um anfótero Mesmo assim Eu não gosto De usar ele Se eu tiver usado Se eu tiver usado silicone É uma dimeticone Dimeticone Etc Então eu gosto muito dele Assim quando eu uso O produto low-cool Se eu tiver usado Algum produto low-cool Realmente não tira Não tira Não adianta Ele faz espuma Ele é gostoso e tal Mas ele não tira Então é um produto Que eu usei bastante Próximo produto Aqui que eu usei Assim está quase no final Cadê ele Meu Deus Inclusive eu usei No dia que eu Pintei meu cabelo No dia de hoje Que é esse aqui O Hidratei SOS É uma ampola Ele é transparentezinho Tá assim branquinho Porque caiu água Na agonia de hoje Caiu água Então assim Ele é tipo Uma ampola da Alphapaf Sendo Que coloca na mão Uma mão molhada Você esfrega Vira um creme Você aplica Feito aquele também Da Efak Aquele também é maravilhoso A máscara líquida Azuzinha E esse produto aqui Ele vem com 30ml Mas ele rende muito Ele rende muito Você bota assim um pouquinho Feito a ampola da Alphapaf Acho que esse aqui Ainda rende mais Porque ele tem um toque Mais oleoso Então Ele é um produto assim Que tem como se fosse Um óleozinho mesmo Então ele é muito bom Já tem resenha aqui no canal Juntamente lá Com o Levin Com o Levinzinho spray Então ele é muito gostoso Muito gostoso mesmo E voltando aqui Esqueci de falar do perfume Vamos lá falar do perfume Vocês viram a minha saga Pelo meu Chloé Tangerine Então Quem já me segue aqui há um tempo Já sabe que eu sou Loucamente apaixonada Pelo Chloé tradicional Eu amo aquele perfume Ante chafumes da minha vida E esse aqui Foi o único perfume Que eu desejei No ano de 2021 Esse aqui é a versão Tangerine E foi Uma verdadeira saga Ai que cheiro bom Gente Foi uma verdadeira saga Ter esse produto aqui Na minha mão Porque eu comprei lá Na Beauty Box Que inclusive assim Eu estou evitando ao máximo Fazer divulgação da Beauty Box Pelo que aconteceu comigo Eu não desejo que aconteça Para ninguém Eu sei que pode acontecer Em qualquer site Mas assim Já tem acontecido Algumas vezes comigo E eu ficava assim Extremamente revoltada E como era um produto Que eu quis tanto Estava na promoção Vocês viram O dia que chegou a caixa E na hora que eu estava ali Filmando os produtos na caixa Quando eu olho Não veio o meu perfume Então foi naquele momento Que eu percebi Mas aí eu não tinha feito Um unboxing Eu não tinha tipo Gravado eu cortando ali A fita Para mostrar Que eu estava abrindo a caixa Naquele momento Então tudo agora Que chega aqui em casa De sete produtos dela usa Essa caixa dela usa Mas é porque a coisa Tudo eu estou fazendo assim Estou abrindo aqui a caixa É para vir tal, tal, tal item Porque é uma prova Sabe Eu digo assim para vocês Para vocês fazerem isso em casa Vocês virem assim Que está tudo na caixa Já pagam o vídeo Porque realmente gente Não tem como provar Como é que eu vou dizer Olha não veio o perfume Aí a Beauty Box Diz que veio Mas como assim A gente colocou na caixa Não veio Simplesmente não veio A caixa chegou intacta A caixa não chegou aberta Ela chegou intacta Simplesmente Ou tiraram ali No momento da embalagem Ou então Não sei o que foi que aconteceu Foi abduzido Foi abduzido Porque realmente Não veio o produto na minha caixa E aí fiquei muito decepcionada Entrei em contato A moça disse Não a gente vai enviar Não sei o que E nunca enviaram Sabe o que eles fizeram Eles cancelaram A Beauty Box Ela é Terrível nessa questão De cancelamento O que elas puderem cancelar Elas não estão nem aí Para você Elas vão cancelar Então a Beauty Box Entrou em contato comigo Eu entrei em contato Várias vezes pelo direct Para dizer que Olha Assim, assim, assim Ah manda o e-mail Manda o e-mail Manda as fotos Mandei as fotos Todos os produtos Que vieram na caixa E tal E aí fica aquele Dito pelo não dito E aqui no Brasil Vocês sabem como é a história Então assim Simplesmente O pessoal lá disse Assim, é Milena A gente achou melhor Cancelar teu produto Porque a gente não tem Ele em estoque Mentira Mentira Porque tinha o produto Em estoque sim No momento dessa mensagem Tirei o print Mandei para eles Simplesmente não responderam mais Então eu não compro mais Na Beauty Box Eu não divulgo mais Coisa Beauty Box É Você sabe assim Que minha divulgação Eu não ganho pela divulgação Não ganho Não ganho Não adianta Eu não tenho parceria Eu não tenho cupom Então assim Não é uma divulgação Que é rentável para mim Eu faço isso Porque eu gosto muito de vocês Vocês são meu público Eu acho que assim As coisas boas Têm que ser compartilhadas Mas na Beauty Box Eu não compartilho nunca mais Outra coisa Aí eu O que foi que eu fiz Eu comprei lá no site Da Epica Cosméticos E aí assim Eu fiquei tão revoltada Tão revoltada Quando eles mandaram essa mensagem Mas Deus ele é tão bom Que no dia que eu mandaram Essa mensagem Eu fiquei super triste Quase chorando aqui De raiva Porque poxa É injustiça sabe É muito injusto isso É muito injusto Eu sei que o valor que eu paguei Era um valor de promoção Que não estava mais na promoção Mas o que é que eu tenho a ver com isso Então aí Automaticamente Na hora que eu mandaram Essa mensagem Fiquei revoltada Entrei no site Da Epica Cosméticos Então ele estava lá Ele saiu por 370 Foi 380 Que foi mais ou menos Mesmo valor que eu paguei Na Beauty Box Então assim Deus é tão bom Eu sei que pra muita gente Isso é pequeno Mas pra mim É muita coisa Sabe E como consumidor Eu me senti ferida Ferida Se a Beauty Box Vai vender esse vídeo Eu espero que ela se retrate Ou então que ela não faça Mais isso com os clientes Porque realmente assim Eu fiquei muito chateada Muito chateada mesmo E aí pronto Aí comprei lá no site Da Epica Cosméticos Gente chegou com 3 dias Aqui em casa Perfeito Incrível Ainda comprei um produtinho Que foi o shampoo em barra Da Lula de Cabelo Liso Mas ainda não usei Foi indicação lá do meu amigo Lá do canal Tá na mão E eu tô aqui pra usar Tá Enfim Desculpa o desabafo Mas assim É coisa de consumidora Assim como vocês Eu sou consumidora também Vamos falar Outro perfume Assim que eu usei bastante Sobre o Chloe Tangerine Eu até fiz um videozinho Vou deixar aqui o link pra você Tá Ele é maravilhoso É fresco Chique Incrível Maravilhoso Quanto mais ele evolui Mais ele fica cheiroso Apesar de ser um outro toalete Mas ele tem a fixação aí No mínimo de saque horas No mínimo No mínimo No mínimo Então assim Às vezes eu saio de manhã Pra atender Chego em casa à noite E meu marido ainda sento Então é um produto Realmente que tem a fixação legal Não é aquele produto bomba Feito esse aqui Que eu vou mostrar Esse aqui é um pouco mais bombinha Mas assim É um produto É um perfume assinatura Que dá pra todo mundo usar Em qualquer hora Em qualquer momento E o próximo aqui É esse aqui O Gucci Guilty Esse aqui é a versão Eau de Parfum Que vem desse kit aqui Lindo Como se fosse um kit de Natal Então veio o perfume E veio aqui o Body Lotion Que aí também gente É escândalo o cheiro Então a caixinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é a caixinha Como se fosse aqui De final de ano Sabe? Achei linda essa caixinha Então é um produto Gente maravilhoso Eu já tenho a versão Outro Toalete Eu amo a versão Outro Toalete Amo Nossa É um perfume lindo Depois eu vou trazer aqui A comparação Eu sei que vocês não assistem muito Vídeo de perfume Mas sempre tem alguém Que tá procurando Aí um vídeo comparativo E eu vou fazer Tá? Independente de vocês As tirem ou não Eu vou fazer Então de perfume Acho que foi isso Né? Foi assim Realmente os perfumes Que eu mais usei Mesmo Mesmo em casa O Chloe Tangerine Às vezes eu tô em casa Eu passo assim Ai pra ficar cheirando Que coisa deliciosa Eu amei esse cheiro Vamos lá Vamos lá continuar Produtos de cabelo Voltando aqui Para os produtos de cabelo Fazendo uma retrospectiva Então chegou A máscara The Body Shop De banana Eu já tinha shampoo E condicionador Que eu já gostava Bastante Na época que eu tinha Progressivo Eu disse Será que ainda dá certo Com o meu cabelo Mais natural E ainda dá muito certo O shampoo Ele é muito bom Não é um shampoo low pool Mas é um shampoo Muito bom Condicionador também E a máscara Eu nunca tinha usado A máscara Gente Não se engane não Porque vem uma banana Não é hidratação É nutrição Pesada Totalmente carregada Sabe aquele produto assim Que é capaz de Encebar o teu cabelo É esse produto aqui Gente Eu comprei Tava na promoção No site Acho que foi por 75, 85 Não lembro Foi uma coisa assim Com 15% de desconto Sai a mais barata ainda Então Foi um valor super legal Porque assim É quase o dobro desse preço Tá Então Que ela é uma máscara cara Eu considero assim cara É um produto importado A gente A The Body Shop Não é daqui Apesar de ser do grupo Natura Mas não é Feita aqui no Brasil Realmente é um produto Que vem de fora Se eu não me engano É Estados Unidos Eu acho que é Estados Unidos Inglaterra É The Body Shop Acho que é Inglaterra Nem me lembro mais aqui Deixa eu dar uma olhada Reino Unido É esse mesmo Inglaterra Hum Cheiro de banana É um cheiro de banana Com canela Muito gostoso Não é aquele cheiro Enjolado Feito da Lula Não É um cheiro de banana É um cheiro muito gostoso Tô aqui pra trazer a resenha Pra vocês Tá Produto pesadão Fiquei com medo Achei que meu cabelo Ia ficar assim Mirrado Mas não ficou não É um produto maravilhoso Em conjunto com shampoo Com condicionador Afi Maria Coisa maravilhosa É próximo produto aqui Que assim Eu inclusive favoritei No vídeo Favoritos do momento De produtos de cabelo Que esse aqui É shampoo e condicionador Recovery Da Betty Red Gente Que produtos Sensacionais Eu comprei De um litro Vocês viram né Comprei shampoo Com condicionador de litro Porque não tem condições Gente Não tem condições Mas eu já tava acabando Do pequeno E eu comprei do grande Gente Que produto sensacional Assim É ótimo É um shampoo Super dia-dia Se você é daquela pessoa Se você é daquela pessoa Que lava seu cabelo Todo dia Mesmo tendo cabelo oleoso Seu cabelo não vai ficar oleoso Porque é puramente hidratante E seu cabelo seco Também não vai ficar seco O shampoo Ele já parece um creme É uma coisa Dos deuses Assim Muito, muito, muito Incrível mesmo E já tem resenha Desse produto aqui no canal Tá É próximo produto aqui É próximo produto aqui É esse aqui O Max Ovin Oil Da Max Blend Gente O meu já está Acabando Onde ele tá Ele tá aqui ó Gente Que produto Maravilhoso É esse Ele vem com 100ml E olha Pra eu acabar Um produto De 100ml É porque eu uso Eu uso muito Tava usando bastante Nas minhas pontas Antes de correr E tal Pra proteger Mais ali as pontas Então já tem resenha Aqui desse produto Aliás De toda a linha Aqui no canal Shampoo maravilhoso Máscara esplenda E o óleozinho Nosso é incrível Muito, muito bom Cheirinho de baunilha Que eu gosto bastante É Próximo produto aqui Também é Tiji Tá Os próximos No caso São Esses dois Produtinhos aqui Da Tiji São os bustas Esse aqui É o de brilho Esse aqui É o de hidratação Gente Vocês não tem noção não Eu fiz um vídeo Inclusive mostrando Minha rotina De quatro dias Lavando meu cabelo Todo dia Por causa dos exercícios E usei esse produto aqui Em conjunto Com o condicionador Meu Deus Que brilho É aquele Que brilho Não tem como Seu cabelo não brilhar Não viu querida Seu cabelo pode estar Assim do jeito que for Mas seu cabelo vai brilhar Porque esse aqui Vem cheio 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 De olhos Vem carregado De olhos É tanto que ele é Ele tem uma corzinha Assim ó Bem amarelinha Bem amarelinha Então eu usei em conjunto Com o condicionador Cadê minha toalha Então eu usei ele Em conjunto com o condicionador E foi assim Uma coisa maravilhosa Amei Amei demais Experiência Já tenho usado Com esse aqui também Esse aqui também É muito bom Hidratação né Você pode até batizar Uma máscara Que você sente Assim que tem Bastante reconstrução Você coloca esse busto aqui Que ele vai dar assim Uma equilibrada Vai deixar um pouco Mais macio O teu fio Então ele é Delícia gente Delícia Esse aqui É maravilhoso também E tem o de reconstrução E assim Ele tem uma válvula Que você pode levar Em viagem Que ele não vai vazar É só girar assim Que ele não vai vazar Tá Então gira pra abrir E ele é maravilhoso Também esse aqui E o de reconstrução Eu ainda não usei Foi o único que eu ainda não usei Pra poder contar aqui Pra vocês Próximo produto aqui A linha da Carastase Né Essa linha aqui Nova Verdinha Então que é Specifique né Então Specifique Eu não sei se a hidrapaisão Vai sair de linha Eu acho que não Porque são São pontos assim São Propostas diferentes Diferentes né A hidrapaisão é muito pro couro cabeludo E essa aqui Dessa linha Specifique a nova Ela é Pra o fio Ela não é pro couro cabeludo Ela vem com aminoácidos aí Que inclusive Eu nem sei quais são Mas Ela não é puramente hidratante Sabe A máscara Eu gostei Assim Eu me surpreendi muito Com essa linha Mas em especial Eu trouxe aqui Esse shampoo Argiloso Muita gente fica em dúvida Será que é uma argila Daquelas que a gente compra Em casa natural Passar no couro cabeludo Não Nunca faça isso no seu cabelo É horrível Passar argila Eu odeio Passar argila Odiei essa experiência Sabe Fica um negócio assim Ó Eu passo argila Aqui no meu rosto E aqui perto da minha sobrancelha Já é ruim de sair Imagina no cabelo todo Deus me livre Então esse shampoo Aqui Ele é um shampoo Argiloso Eu já trouxe resenha Aqui no canal Tem um cheirinho de menta Gente assim É uma coisa É um sensorial Incrível No couro cabeludo Você sente exatamente Onde passou o produto Porque fica bem geladinho Então ele é simplesmente Incrível O shampoo Achei maravilhoso O banho de valão Nunca tinha usado Porque ficava Nossa É pra pontas secas E couro cabeludo oleoso Mas gente Me surpreendeu muito Positivamente Inclusive Essas miniaturas aqui Quem mandou pra mim Foi ela usa Mais uma vez Muito obrigada Ela usa Pela oportunidade aqui Testar esses produtos Então Não é vendido Essas miniaturas Vem dizendo aqui Que é proibida A venda Não sei Como é que o segredo Salão fez Mas eu sei Que é proibida A venda Então Lá nela usa Vende brinde Quando você compra Alguns itens da linha Alguns itens da linha Por exemplo Você compra o tônico Ou então o shampoo E a máscara E vende brinde Sabe Vem Eu já até postei Promoção aqui pra vocês Mas realmente Não pode vender E aí Pra falar Interestase Resistância Serapista Né gente Meu Deus Eu me reapaixonei Por essa máscara Gente Meu Jesus Que coisa maravilhosa Esse produto Eu não sei Como é isso não É um produto Simplesmente Demais Demais Vocês viram Aqui no meu cabelo Se você ainda não viu A resenha Completa Shampoo Shampoo Máscara E levin Gente do céu Que produtos São esses Mesmo meu cabelo Mais virgem Meu cabelo Não ficou arrepiado Não deu efeito rebote Porque assim Trata na medida Ele vai tratar Onde está precisando Entendeu Então é um produto Maravilhoso Para quem tem alta porosidade Então Meu Deus do céu Incrível Das galáxias Um dos melhores produtos Que meu cabelo Já viu Na vida Viu Próximo produto Aqui É o kitzinho Innovator É daquele kit É o kit Home Care Mesma linha Do óleo Poder do cabelereiro Então Vem com óleo De pistache Vem com óleo Igual elementos Então shampoo É um shampoo Sem sulfato Ele é um shampoo Low pool Acho que ele é um shampoo Low pool E o condicionador Gente do céu Só essa dupla Aqui o cabelo Já fica tudo Eu vou trazer Resenha para vocês Inclusive Já gravei A primeira parte Nessa falta Eu usar o óleo O óleozinho Realmente eu não usei Não Mas que cheiro Que cheiro Maravilhoso Que produtos Sensacionais O shampoo Gente É um shampoo Transparente Mas ele é muito Nutritivo Não deixa o cabelo Rangendo De jeito nenhum É ótimo Para a pós-química Então é um produto Suave Que eu amei Me apaixonei O condicionador Assim Achei incrível E o condicionador Ele faz parzinho Com óleo Você mistura O óleo Com esse condicionador De acordo Com a Itália Então gostei demais E aí eu vou testar Com óleo Para contar para vocês Próximo produto Aqui É pós-química O condicionador A máscara Ela é bem forte A máscara Ela tem muito ácido glutânico Então meu cabelo Assim ele fica Cinto na hora Sabe Aquele cabelo forte O cabelo fica assim Meio reto Mas o condicionador Mas o condicionador Ele é mais suave Então assim Eu estou amando Esse condicionador A primeira vez Que eu testei Eu já tinha o shampoo Não tinha o condicionador Eu tinha a máscara E aí foi uma cliente Que me deu Um pouquinho Sabe Um pouquinho de nada E eu comprei Lá no Segredo de Salão Comprei três condicionadores Saiu bem barato Saiu tipo Acho que cada condicionador Foi 50 reais Uma coisa assim E eu me apaixonei Eu mesmo cheiro Daquele perfume Chloé O tradicional Amei Estou apaixonada Por esse condicionador Próximo produto Aqui gente Assim que eu me apaixonei Não dava nada Juro pra vocês E vocês não vão acreditar No preço que eu paguei Que é esse aqui Monange Pós-química Muita gente já tinha Me indicado a máscara Traz resenha e tal E aí eu vi Fui fazer feira Num aplicativo Num aplicativo de mercado E aí eu vi Que estava na promoção Sabe A linha Tipo A máscara saiu Por 8 reais Ou foi 7 reais 7,99 Uma coisa assim O shampoo Sabe por quanto saiu O shampoo pra mim 3 reais Custou 3 reais 3? 3 reais 3? 3 reais Vocês acreditam 3 reais? Então é exatamente isso Gente 3 reais Eu fiquei passada 2,99 O shampoo E eu pensei Nossa esse shampoo Deve arrancar Até a alma Da pessoa Mas não Ele vem aqui Com 7 óleos poderosos Preparando-se E fortalece Após a química Então ele vem Com óleo de argã Vários óleos aqui Que eu não vou nem Ler aqui Nem vou nem entrar Nesse detalhe Gente eu me apaixonei Por esse shampoo Como assim Gente Monange Arrasou Arrasou Então assim Eu já tinha testado Inclusive reprovado O shampoo detox A Monange Aquele ali realmente Aquele arranca até a alma Mas esse não Esse aqui realmente Ele é um produto Pra quem fez Química mesmo Então me apaixonei Se você não tá Com muita condição Minha se joga Nesse produto Ele é maravilhoso Assim Toque nutritivo Nas últimas Viu Maravilhoso Achei chique Achei assim Muito legal A Monange Trazer um produto Assim suave Um shampoo suave Próximo shampoo Aqui que eu tô usando Muito gente Aqui fazendo exercício É o Tea Tree Da Keraziz Mesmo não tendo Coro cabeludo Olioso Gente esse produto Aqui é incrível 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 mesmo Então eu e minha esposa Estamos usando muito Estamos usando muito Esse produto Então ele é um shampoo Transparente Eu não sei se vai dar pra ver Mas ele é Um shampoo Transparente A gente já usou Muito Meu marido usa assim Praticamente Todo E o cheiro É um cheiro assim Que lembra A manjericã Manjerona Sabe Ele é assim Totalmente transparente Inclusive eu trouxe um vídeo aqui Falando sobre os shampoos Dessa linha aqui Da Keraziz Os shampoos Dessa linha aqui Mais natural Que é Receita natural Então gente Apaixonada Assim Eu não tenho mais palavras Pra dizer pra vocês O quanto eu sou apaixonada Pela Keraziz Não estou puxando o saco Não estou puxando o saco Sabe assim Tem produto aqui Que eu nem falo Nem da Keraziz Mas tem uns produtos aqui Que eu recebo Que eu nem chego Pra falar pra vocês Mas gente Shampoo e condicionador Brilho maravilhoso Ele limpa Esse shampoo Ele limpa muito bem Mas não deixa ressecado Não deixa O único shampoo Da Keraziz Assim que eu sinto Que é mais forte mesmo É aquele O volume ampoulo Mas os outros Todos são assim Muito delicados Muito gostosos Esfuma Muito gostosa E esse aí Ele trata o couro cabeludo Trata muito o couro cabeludo Todos desse receita natural Tratam Então Mesmo você que não tem Um couro cabeludo oleoso Mas gosta daquela limpeza Efetiva E que trata o couro cabeludo Você vai se apaixonar É tanto esse aqui Quanto o lemon oil Lemon oil é maravilhoso Quando eu vou fazer exercício físico Assim Nossa Que minha cabeça chega Tá quente Sabe Fuviana Assim Eu passo ele Então é muito gostoso Então é muito gostoso Então essa linha aí Toda maravilhosa Argan Corpo Tudo eu fiz comparação Lá no vídeo Se você ainda não assistiu E você Se você perdeu A notificação Que as vezes o youtube Não tá mostrando Aí você assiste Tá certo? É Vamos lá Continuar Aqui shampoo Que é o passo 1 Dos 4 passos Da Joico Estou completamente Encantada Por esse shampoo Eu achei que seria Um shampoo Muito limpante Sabe Apesar de eu saber Que é um shampoo Pós química Reconstitou Mas achei que seria Muito limpante Então eu trouxe aqui Resenha pra vocês Ele é um produto Esse litrão Ele custa 500 reais 499 reais No site da época Cosméticos Mas a gente comprou Aqui por 113 115 100 e pouco Foi bem barato Então eu lancei a promoção Muita gente se jogou E acabou assim 10 minutos depois Que eu postei Porque realmente Foi uma super promoção Joico 1 litro Por esse preço Realmente a gente Tem que se jogar Usei muito A máscara nova Da Scala de Ceramidas Que foi reformulada Eu tinha versão antiga Usei Gostei muito Gente A maionese também Foi reformulada Eu gostei mais Do que a versão antiga Então foram assim Produtos que eu usei Bastante Usei aqui Aquela da Embeleze Liso Liso alguma coisa Não sei o que Liso Gosto muito Aquela máscara Continuo gostando Então assim Pro dia a dia É ótimo Já que eu vou lavar Meu cabelo no outro dia Geralmente Eu vou lavar Meu cabelo no outro dia Então realmente Eu não vou ficar Passando produtos Assim muito Caros De muito tratamento Então Tô amando E assim O que é que vocês acharam Do meu cabelo Gente Achei que fiquei Assim com cara De criança Ai gente Mas definiu bem mais Meu cabelo Ficou assim Ele ficou mais fofinho Era isso Realmente eu queria Um cabelo mais fofinho Sem aquelas pontas Mais finas E ai fica mais fácil De lidar Até pra aprender Pra fazer Meus exercícios Em fevereiro Não foi um mês De muitas resenhas Mas eu trouxe A resenha desse produto Que eu fiquei Gente Apaixonada E quem assistiu o vídeo Viu O porquê Que eu fiquei Apaixonada por ele Que é o Hit Defense Da marca Image A marca Image É a marca Dos Estados Unidos Mas esse produto É fabricado aqui No Brasil Ele basicamente Vem aqui na composição Com vitamina E Então assim Eu pensei Nossa Não vai ser um produto Que vai deixar meu cabelo Muito bonito Só vem com vitamina E Lé de engano Ele vem um bichão Assim 300ml Muito produto Ela usa Mandou pra mim E assim Usei Gente Meu cabelo Sabe aquele produto Que facilita a escova Principalmente aqui Nessa minha parte Mais enroladinha Mais cacheadinha O cabelo Fica lindo Por dias Eu passei 5 dias Sem lavar meu cabelo Apenas 5 dias Sem lavar meu cabelo Porque deu muita pena Muita pena Então Amei demais Até pra usar Assim Por exemplo Como o cabelo Já que tá aqui Aí no outro dia Dá uma revitalizada Porque ele é em spray Ele é leve Ele não pesa o cabelo É assim ó Spray Ele tem um cheiro Muito gostoso Muito agradável É uma ave maria Muito bom Então Dá uma espirradinha Assim Ele levanta um brilho Na hora Na hora Pra revitalizar Como creme É como É como um livinho Assim Mesmo sem usar Fonte de calor Eu amei Esse produto Hum O cheirinho dele É muito bom Tem cheiro de protetor solar Parece que ele vem Com proteção solar É Ele vem aqui Com proteção Então é um produto Que tem proteção Da copacard Da vitamina E Que é um agente Antioxidante Deixa eu dizer aqui Pra vocês Contém filtro solar Pronto É isso Ele tem um cheiro Que lembra filtro solar Mas não é sandal não É assim Uma coisa mais sofisticada É um cheiro floral Então Amei Esse produto Está assim Super hiper mega Aprovado E quem comprou Que voltou pra contar A maioria das pessoas Nossa Milena Eu amei Uma outra pessoa Assim que voltou E disse Ainda não me dei Muito com ele E é importante Vocês agitarem Antes de usar Porque a gente não sabe Se tem mais de uma fase Aqui dentro Próximo produto Aqui gente Que eu tenho pra mostrar É essa escova Aqui da Britânia Então Essa escova aqui Ela é muito parecida Com aquela rosinha Clara Que eu tenho Ela vem com 1300 fatos de potência Bem potente Também Essa aqui foi lançada Agora Depois E ela vem dizendo Que ela é escova Bivolt E aí eu pensei Será que é a escova Bivolt Sem chavezinha Mas não Ela vem sim Aqui com a chavezinha Que você coloca Pra lá 220 pra cá 110 10 Mas gente Fiquei apaixonada Pra escova Amei A minha pretinha Preta com rosa Tá tão velhinha Ela continua funcionando Gente Não tem problema nenhum Acho que eu tenho Soft com produtos Porque ela não Nunca parou Nunca parou Ela é maravilhosa E essa aqui também Vem cabo giratório Comprei nas casas de Bahia Essa aqui Chegou rapidinho Aqui em casa O nome dela é BES BES 22 Soft Essa corzinha aqui Assim violeta Vinho né E ela é Incrível Incrível Assim Não tem o que falar Da escova da britânia Tá Em comparação A rosinha Essa aqui não vem Com aquela luz vermelha Mas já falei pra vocês Que aquela lei É meio que enganação Porque O infravermelho No caso Que seria Uma ajuda aí Pra curar o cabelo Né Ele é Transparente A luz É luz invisível E ali vem com aquela luz vermelha Mas que não tem nada a ver Com o infravermelho Tá Pode até ser Que eu esteja enganada Mas assim A tecnologia de infravermelho É muito cara Muito cara Então eu acho Que não vem Eu acho né Não sei Mas não é vermelho Tá Só posso dizer pra vocês Que não é vermelho Então eu amei esse produto Gente Assim Tô usando agora Até mais Do que a minha pretinha Que a minha pretinha Ela tá tão velhinha Assim As cerdas Tão mole Assim As cerdas Tão mais gastas Né Então realmente Essa aqui Ela puxa mais É Lembrando que Qualquer escova Escova secadora Prancha Escova com Com secador Tudo danifica o cabelo Né gente Não tem isso não Isso aqui é um produto Que danifica o cabelo Você tem que colocar Isso na sua cabeça Eu não faço propaganda De produtos Ah Porque esse produto Aqui danifica Não Danifica Danifica sim Porque essa placa Que ela tem aí Se o seu cabelo Tiver muito malado Ele freita o cabelo Então tem que estar Com o cabelo assim Úmido né O cabelo não pode estar Encharcadão não Certo Mas é um produto Simplesmente excelente Pra você que não consegue Fazer escova Com secador Ainda não tem essa técnica Gente Eu vejo A Bia Mostain Fazendo assim Uma facilidade Eu fico pensando Meu Deus Eu acho que eu não tenho Alongamento no braço Pra isso não E não tenho Sabe Eu sou fisioterapeuta Mas eu não tenho Como é que eu digo assim Essa destreza Pra fazer escova Com secador Não Realmente Ainda não Então eu sempre Ó Fazer escova Com esse produtinho Aqui Depois eu passo Pentalizador Passo pra nós Ficar tudo certo Produto que assim Eu não vou dizer Pra vocês Que ele está Totalmente reprovado Mas eu esperava Bem mais dele Bem mais Que é esse óleozinho Aqui da T-Hell Esse é o óleo De figo da Indy Ele é muito cheiroso Ele tem cheirinho De chiclete Mas assim Gente Não rolou a química Não rolou a química Deixa eu dizer aqui pra vocês Com o que é que ele vem Ele é um óleo Mais hidratante mesmo Então deixa eu ver aqui O que é que ele tem Pronto Ele só tem aqui O figo da Indy E a vitamina E Mas assim Esperava bem mais dele Muita gente falava Nossa Eu sou apaixonada Com esse produto Eu gostei Mas não achei assim Que é aquele produto Que dá brilho Sabe Que baixa o volume Que tira o frizz Assim Não vi Muita coisa não É um óleo leve Sabe Se você gosta Aquele óleo Bem levinho Você vai gostar dele Mas se você gosta Aquele mais pesadão Você Provavelmente Não vai curtir muito Então Com essa proposta Assim mais ou menos De antioxidante Eu gosto Eu prefiro mil vezes Aquele de açaí Eu vou deixar aqui Mais pra vocês Porque eu não estou Lembrando agora Da marca Eu gosto muito Daquele óleo Mas esse aqui Realmente Esperava mais dele Infelizmente Eu tenho umas máscaras Da Tira ali Pra trazer resenha Pra vocês Comprei na feira No ano passado Outro do ano passado Mas vou trazer Aqui pra vocês Próximo produto aqui É o kitzinho da Redken Da máscara nova E o shampoo novo All soft Que a Redken Tanto do shampoo Usa obrigatórios Cheio de sabão Em pó mesmo Mas não foi na questão Do cheiro Ele traz efeito oleoso Pro cabelo Não baixa o frizz Então fica o cabelo Encebado E cheio de frizz Assim arrepiado Então realmente Não gostei Pra transição capilar Não gostei Realmente não dá certo É um produto É um produto que eu vou Me desfazer Quem quiser Eu posso até colocar Na lojinha lá A preço de banana Eu acho que eu paguei Quase 30 reais Nesse produto aqui E não valeu a pena Eu sou muito mais O gel Aquele gel da Lula O gel e gel Eu sou apaixonada Mas esse produto aí Pra mim Reprovadíssimo Na minha opinião Não vale a pena Se você já usou E você gostou Deixar no comentário Mas pra mim Realmente não valeu a pena Na transição capilar E assim É um produto que eu não quero Nem usar mais ele Sabe? Não aguento nem mais Sentei esse cheiro Que eu fiquei com ranço dele Já me conta aqui Nos comentários Quais foram os seus Favoritos de comida Pode ser shampoo Condicionador Pode ser cabelo Produto de pele Já deixa aqui No comentário Que eu vou amar saber Se você está chegando Aqui agora no meu canal Seja muito bem-vindo Já se inscreva Que eu tenho certeza Que você vai gostar Muito do meu conteúdo Mais uma vez Muito obrigada Por assistir gente Super beijo Até o próximo vídeo Tchau